E aí, galerinha do QG, tudo bem? Bom, sou o Duarte Vieira, professor de Geografia, e a gente veio aqui para falar de dicas, dicas importantes para a hora da prova. Bom, na minha aula número 1, que foi uma aula sobre Estados Unidos e Canadá, vale como dica a gente entender o processo de relações externas dos Estados Unidos ao longo do século XX, principalmente da Segunda Guerra Mundial para cá. O que você tem? Você tem os Estados Unidos, ao final da Segunda Guerra, como a grande liderança capitalista, rivalizando com a União Soviética, numa bipolaridade. Com o fim da Guerra Fria, começa um processo de unipolaridade, ou seja, os Estados Unidos como a grande economia mundial. E nos últimos anos, se observa, principalmente depois de 2008, com a grave crise financeira ocorrida nos Estados Unidos, uma crise de crédito podre, uma crise baseada no mercado especulativo imobiliário. Isso fez com que boa parte dessa força econômica dos Estados Unidos fosse por água abaixo. E aí os americanos viram crescer e vêm aparecendo com muita força o crescimento de países chamados emergentes. E aí entra nessa história Brasil, Rússia, China, principalmente a China, que é a grande credora internacional nos últimos 10 anos. Então, você começa a ter uma nova relação. Os Estados Unidos, que eram, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a grande liderança capitalista, hoje em dia já começam a ter que dialogar com os chamados países emergentes. China, Rússia, Brasil, Índia. E uma prova disso é que o antigamente chamado G7, o grupo dos sete países mais ricos do mundo, hoje foi transformado no chamado G20. Se acoplaram a esse G20 importantes economias emergentes, que detêm hoje grande fatia, tanto do crédito mundial quanto dos novos investimentos. Então, fica ligado nisso, até porque os Estados Unidos, politicamente, militarmente, ainda continuam sendo a grande potência mundial com capacidade de intervenção em qualquer parte do planeta, mas, economicamente, estão surgindo novos países, novas lideranças, que acabam mudando esse cenário de relações internacionais entre Estados Unidos e outras economias recém alçadas a países emergentes. Beleza? Grande abraço, fique com Deus, até a próxima.